Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, Boleta, morre. Serginho malando, cara, eu queria que você contasse, você não sei se você sabe, Boleta, o Serginho quase foi pro saco de covid. É mesmo, Serginho. O que? Fala aí, Serginho. Pô, eu peguei o covid, meu irmão, covid eu não faço sério mesmo. Aí peguei o covid, meu irmão, aí tô lá no hospital, meu irmão, pá, deitado no hospital, aquela luz assim meio sombria, né, pá, e tal. Daqui a pouquinho entrou um enfermeiro com aquela máscara azul, o senhor Sérgio Cavalcante, falei sim, infelizmente vamos ter que tubar. Falei o quê? Ele falou, ah, pegadinha do malário, não tem tubar nada, pegadinha, tem meu sonho, fazer uma pegadinha com o senhor. Falei, pô, você é um cardiologista, tu é maluco, pô, meu coração tá disparado. Ô, Bola, ninguém me leva a sério. Não é, imagina. As pessoas me levam na sacana. Eu imagino, irmão. É o tempo, até isso, meu irmão. Eu imagino. O cara jogou pra mim, dizendo que ele tava realizando o sonho dele, bicho. Ah, pegadinha do malário, era meu sonho, pegar o senhor da pegadinha. Eu falei, meu amigo, você tá louco, meu irmão. Pô, você tá louco, bicho. É uma doença filha da puta, né, velho. Pô, tá louco, bicho, ninguém me leva a sério, não, velho. Não é, imagina. Aqui, ó, eu fui fazer um show agora há pouco tempo, na Bahia. Calor do cacete, meu irmão. Não sabe ligar o ar-condicionado lá na Bahia. Pô, legal, normal. Liguei lá embaixo. Aí, entendeu o cara? Boa tarde, recepção. Eu tô dizendo, fala, Antônio. Você tá malando? Você tá malando, iê, iê. Falei, iê, gru, gru, vê se você pode me ajudar. Eu tô sabendo ligar o ar-condicionado. Como é que eu faço pra dar uma refrescada aqui no quarto? Júlio, porque sou eu. Você tá malando? Você está vendo o estonjo branco à sua direita na parede? Falei, tô. Então, bota no cu que refresca. Aí eu falei, o que que você... Juro. Aí eu falei, o que que você falou, meu amigo? Falei, bota no cu que refresca. Falei, você é louco. Pega o estonjo. Mas lá, não aproxime-se do estonjo. Eu me aproximei. Sou lento que você está lendo. Eu comecei. C-O-O-L. Então, bota no cu que refresca. Você acha que eu sou obrigado a saber que cu é frio em inglês, pô? Se fosse o padre Marcelo, eu ia falar, bota no cu que refresca. Não fala. Mas é porque eu sou eu, brother. É, você é o padre Marcelo. Sou eu, meu irmão. Por favor. A minha vida é essa, brother. Mas puta, irmão. Não tem como ser gente. Eu vou fazer o quê, bicho? Você fez tanta pegadinha. Você zoou com tanta gente. Tem lugar que eu nem vou mais, bicho. Velório. Não posso ser velório, brother. Não posso ser velório. Juro porque eu não posso ser velório. Toda vez que eu vou no velório, dá uma merda. É uma merda. A galera está com medo do cara levantar e falar... Lógico, pegadinha, eê, eê, eê. Pegadinha do malandro. Fui no velório do meu tio. Minha mãe, vou no velório. Falei, vai dar merda, pai. Vai dar merda. Não deu outro. Aí, assim, com a mão, assim, fazendo assim. Aí, eu olhei aquilo. Eu falei, meu irmão, eu comecei a querer rir. Aí, eu falei, eu abaixei minha cabeça. Eu falei, esse cara está louco. Aí, olhando para o chão, olhando o caixão do meu tio. Aí, eu falei, pô, vou levantar, né? Para ver o cara. Quando eu levantei, o cara estava... Aí, eu falei, pô, meu irmão. Aí, para não decepcionar o cara, eu fiquei de lado aqui, né? Puta que... Fiquei de lado aqui, assim, ó. Lógico. E o cara... Aí, a minha tia, o que é isso, Serginho? Eu falei, não, meu irmão, meu irmão está maluco. Meu irmão, é cada vexando, Hebran. Mas é cada vexando. Mas é o tempo todo isso, meu irmão. E se eu não faço o grublu, o cara fica puto. Fica puto. Exatamente. Cara, se eu sou antipático, né? É, o Serginho é antipático, né, mano? O cara tem que ser 24 horas um amor. Que merda, mano. É 24 horas, mano. Que merda, Serginho. Eu acordo, é, 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 é. É grublu, é, é, é. Mas você consegue sair de boa? Eu saio. Não, eu saio. De jantar e... Se eu tiver triste, eu não saio. Se eu tiver mal, eu fico em casa. Fico em casa. Porque se você botar da porta pra cá, você não pertence mais a... Perfeito. A você. Perfeito. Você tem que pertencer ao público que tá ali, que você cativa. Aquela velha frase do Pequeno Príncipe. Tudo que tu cativa, tu será responsável. Você tem toda a razão. Então, se o público, se eu saio, meu irmão... Se você não tá afim de aguentar, fica em casa. Fica em casa, brother. Porque se eu saio... E aí, é, o Gusto, tem que fazer o inverno, irmão. Como é que é a dancinha? Eu gosto pra caralho do... A dancinha, pô. Em Miami. Você já viu isso aí em Miami? Ele lá... Aqui, ó. Tiga na gatinha, tiga na gatinha. Tiga na gatinha. Tiga na gatinha. Vem, foi do... Tiga na gatinha. Cadê a bilbola? Cadê a bilbola? Cadê a bilbola? Cadê o bilbio? Tiga na gatinha. Sassi fofo. Mas isso regaça, velho. Isso é um sucesso. A gente tem que ficar fazendo isso lá no shopping. Quem é a Anitta, cara? Para, meu. Quem é o... É que não chove pra ter isso. Que fácil, meu irmão. A dancinha do glú-glú-glú. É maravilhosa, gente. Quando o cara me para na rua e manda eu fazer a dancinha, aí fodeu, meu irmão. E aí... Pô, prepara o físico e não tá mais do mesmo, né, meu irmão? É, é. Fala a dancinha. Que nem o cara não... Fala a dancinha. O cara quer me matar, pô. Fode. Olha como é que eu tô com falta de ar, já. Fala a dancinha. Fala a dancinha. Fala a dancinha. E aí